Vamos começar falando sobre política, dando sequência aí na série de entrevistas com os prefeitos eleitos da nossa região. Titulares do Executivo Municipal, eles irão falar sobre os resultados, desafios e também planos de governo. Hoje nós estamos recebendo aqui ao vivo, por um bate-papo, o prefeito eleito de Turama, Dr. Herculano. Dr. Herculano, bom dia. Seja muito bem-vindo aí na nossa programação. A cidade de Turama tem cerca de 38 mil habitantes. Você foi eleito com mais de 50% dos votos pelo Partido Republicano, derrotando inclusive a atual administração. Como é que você vê esse resultado? Foram 11.797 votos. Bom, boa tarde, Gabriel. Eu queria agradecer por estar aqui na Rede Vitoriosa, em especial a toda a população de Turama, Alexandrito e toda a região. É uma honra, um desafio, fazer uma grande transformação que essa população da minha cidade precisa. Os grandes desafios vão desde a área de saúde até a infraestrutura. É uma cidade que há anos, por mais de 40 anos, vive o anseio da grande transformação. Eu falo com certeza, Gabriela, que Turama, Alexandrito, zona rural, nunca é mudança. Às vezes você muda um objeto de lugar e continua aquele mesmo objeto. A nossa cidade, a nossa região, o meu povo, ele precisa de uma transformação. E atendendo esse chamado, com essa votação expressiva, me deixa muito feliz. Mas aumenta ainda mais a responsabilidade de que a esperança esteja de volta, que o progresso esteja de volta. E eu tenho certeza que junto com o meu vice-prefeito, o doutor Ronivaldo, e uma equipe coesa, técnica, política, essa transformação vai acontecer. A gente conversava um pouquinho antes nos bastidores, antes do programa entrar no ar. Não te conhecia pessoalmente, você me falou um pouquinho da sua história. Realmente é uma história de vida impressionante. Eu queria que você contasse rapidamente para o pessoal de casa e o que te motivou a entrar para a vida pública. Há cerca de 90 dias atrás, nem filiado em partido político você era e agora é o novo prefeito de Turama, derrotando a atual administração e um grande grupo político que existe nessa cidade há mais de vários anos. Como é que você vê todo esse resultado? Gabriela, aqui você está falando com Herculano, um jovem que foi entregador de jornal, filho de um pedreiro e uma faxineira, com muito sacrifício e a graça de Deus, se tornou médico. Quando me tornei médico, Gabriela, eu achava que a minha função de ser médico na minha vida desde os quatro anos, eu achava que era ser médico. Me perguntava qual que era ser médico e me formei médico, formei minha irmã Alessandra, médico, meu filho, sou pai de três filhos, Marco Antônio, José Herculano, Alexandre Herculano, casado com a Joana Luciana, que aqui está, uma grande guerreira que me apoiou muito nesse projeto, sem ela e sem algumas pessoas, principalmente o senador Cleitinho, que ontem eu estive em Brasília, para agradecê-los, ter acreditado no projeto do doutor Herculano, do doutor Ronivaldo, a uma equipe coesa, porque como você disse, 90 dias me lancei e financeiramente não tínhamos dinheiro para a campanha. Isso também acabou com o estigma de que precisa de dinheiro, precisa de tudo aquele organograma para você ser vitorioso numa política. Até o Sérgio Menegueri fala muito disso e eu segui muito essa doutrina. E uma das coisas que eu falo é que aqui está um ex-entregador de jornal, filha de uma faxineira e um pedreiro com muita honra, que se transformou em médico, e agora graças à população de Iturama, Alexandre, Zona Rural, um prefeito de uma cidade que eu honro muito. Porque nessa cidade onde eu cheguei há 25 anos, eu estava como muitos deles que estavam lá, esperando surgir essa transformação. E eu acredito agora, com uma equipe técnica, com todo um preparo que temos, a esperança vai estar de volta para o nosso povo. Continuando falando sobre esperança, a gente sabe que a saúde pública hoje é um dos maiores gargalos, se não o maior, de uma administração municipal. Você como médico na área da saúde já vem atuando há mais de 20 anos. A saúde vai ser prioridade no seu governo? Sim, sem dúvida nenhuma a saúde. Inclusive, antes de ir no Ministério da Saúde, como lá em Iturama, várias outras áreas, também serão prioridade. Nós estamos em uma cidade que realmente a prioridade principal se faz saúde. A saúde tira às vezes a esperança e às vezes até a fé. E eu acredito que o grande propósito mesmo seja a saúde. Porém, não deixando de lado todas as outras secretarias ou todas as outras estruturas, como saúde, lazer, geração de empregos. Hoje, para você entender, nós temos uma cidade em que, graças a Deus, temos duas empresas. Eu quero mudar esse cenário. Valorizar o pequeno empresário, as empresas que lá já estão. Fazer com que venham empresas aos grandes. Nós temos uma localização em Iturama que me chamou a atenção, Gabriela, quando eu cheguei lá, que ela é abençoada por Deus. Ela é cercada dos três estados mais ricos. A ferrovia passa por um lado. Nós temos a hidrovia, que é um processo de formação para a evolução no futuro. Então, temos tudo ali. Só faltava gestão. Então, meu compromisso com esse pessoal, com esse meu povo, com essas pessoas, que eu tenho carinho, que pacientes, amigos, é servir da melhor forma. Trazer esse progresso e de forma rápida. Tanto que, mesmo antes de assumir, nós já tomamos atitudes muito importantes. Onde nós estivemos em Brasília, onde conseguimos vários benefícios, vários projetos para a nossa cidade, que se não tivesse ido, não viria. Nós estamos no projeto já de adquirição de 250 casas populares. Se eu não fosse para lá, para agilizar isso daí, no programa Minha Casa Minha Vida, que vai ser implementado aos municípios com menos de 50 mil habitantes, acelerar esse processo. No início, lá, eram 100 casas. Nós estamos conseguindo com o senador Cretinho, e acredito que acontecerá, ampliamos para 250 casas. E que essas casas, essas moradias, como qualquer outro destino de verbas, vindo do Distrito Federal, eu falo que Turama está aberto a investimento. E até falo para vocês, empresários, que queiram investir, que visitem Turama a partir de janeiro, que você vai ver um novo gestor lá, querendo trazer desenvolvimento. Então, nós conseguimos reverter essa quantidade de casas para 250 casas. Precisamos de mais. Mas, veja bem, mesmo antes de assumir, já pegamos o caminho, estamos trabalhando, e dizer que o trabalho não para. Prefeito, vamos falar um pouquinho sobre Câmara Municipal. O Turama tem hoje três vereadores. Como é que está a sua relação aí com o Legislativo do município? Olha, nós tivemos a felicidade de contar com vereadores que querem essa transformação. Nós formamos quatro a cinco vereadores da nossa base, porém os outros vereadores, vendo o nosso projeto, a nossa proposta, migraram para nós. E quero que eles permaneçam firmes nisso, porque Turama, um prefeito atuante, precisa de uma Câmara atuante. Nós tivemos renovação dessa Câmara, ficaram vereadores que foram reeleitos com grande vontade de transformação. E eu acho que a união do Executivo com o Legislativo, né? Desculpa, da voz, será muito importante. Então, nós já trouxemos esses vereadores e acredito que eles virão de forma permanente, porque são vereadores com caráter, com capacidade, e que acreditam nesse projeto, doutor Herculano e doutor Ronivaldo, para a grande transformação que a nossa cidade precisa. Prefeito, para a gente encerrar, gostaria que você deixasse uma mensagem. A gente tem feito uma série de entrevistas aí com prefeitos eleitos desde a última segunda-feira, e a gente tem percebido que o anseio e o desejo da população por renovação, de fato, se concretizou aqui na região do Pontal do Triângulo Mineiro. Doutor Sérgio foi eleito em Santa Vitória, Douglas Valente, que já havia sido vereador, mas estava quatro anos sem mandato, derrotou uma administração municipal que vinha de uma reeleição, um nome também muito forte, como é do ex-prefeito Ender Luciano, e agora prefeito eleito. O senhor faz parte dessa nova empreitada de políticos. A gente deseja muito sucesso, que seja um mandato vitorioso. Conte sempre com a parceria da TV Vitoriosa, e para a gente encerrar, que você possa deixar uma mensagem aí, para os eleitores, não só da cidade de Turama, mas para toda a região do Pontal, porque eu acredito muito numa política regional, uma política feita de mãos dadas com toda a região, para a gente crescer cada vez mais essa região que é tão importante, não só para Minas Gerais, mas para todo o país. Bom, a gratidão começa com você, Gabriela, por me receber tão bem aqui, a TV Vitoriosa, e queria dizer a vocês, minha população amada de Turama, Alexandrito e toda a zona rural, eu teria milhões de palavras para dizer o quanto sou grato na confiança que vocês depositaram. Eu acredito que a grande transformação ela iniciou, e meu compromisso com vocês já reafirmaram, no momento em que vocês falaram assim, o doutor Herculano, o doutor Ronivaldo, na nossa administração. Fica aqui o meu compromisso, de transformar a Iturama num polo de desenvolvimento, e fazer um convite para toda a região, que assista esse progresso, e a partir de primeiro eu sei que eu sou capaz, e eu vou fazer essa virada de chave, que vocês acreditaram, e vão ver que eu sou capaz de fazer. Agradecer ao meu Deus, a minha família, a minha esposa, Joana Luciana, a meus filhos, a todas as pessoas, que nós começamos a campanha com quatro bandeiras, sem recurso, a todos os guerreiros, se eu citar nomes aqui, que vieram, aos voluntários, aos que abraçaram a campanha, aos colaboradores, que acreditaram, doutor Herculano, prefeito, doutor Ronivaldo Vice, eles são capazes, de fazer a transformação que nós esperamos, e ela vai acontecer. Prefeito, sucesso, que Deus te abençoe. Amém, obrigado, Gabriel.